Oi, sou eu, Nando! No episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer essa maravilha aqui, ó, que eu prometi pra vocês já tem bastante tempo naquele episódio que eu ensinei a fazer 5 recheios de bolo eu falei, eu vou fazer um bolo de paçoca e utilizei esse recheio e finalmente eu fiz e ele tá bem gostoso, eu sei que eu já comi um pé da ação aqui e eu vou colocar ele aqui porque ele tá bastante pesado, senão eu vou acabar derrubando se eu derrubar, eu vou chorar muito. E antes de tudo, mete o dedo aí no like clique no gostei aí embaixo, que vai me ajudar muito na divulgação desse episódio e se você não for inscrita, clica no botão inscrever-se, depois clica no sininho pra ativar as notificações e assim todas as vezes que eu postar uma receita nova aqui no canal, uma delícia nova aqui no canal, você vai ficar sabendo e também vai me ajudar muito. E compartilha esse vídeo, manda lá nos grupos de WhatsApp, posta no Facebook e vamos começar! E pra fazer esse bolo maravilhoso, a primeira coisa que vamos fazer é o recheio eu já ensinei ele aqui no canal, mas eu vou ensinar de novo. Você vai colocar em uma panela 500ml de leite integral, vai colocar também uma colher de sopa de amido de milho e vai misturar até o amido de milho dissolver por completo no leite. Acrescente uma caixinha de creme de leite, aquelas caixinhas de 200g e acrescente também uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395g. E leve ao fogo baixo e fique mexendo, misturando até ele engrossar. E quando ele engrossar e ficar neste ponto de forma este morrinho e ele não dissolver por completo, você pode tirar do fogo. E com o creme ainda quente, você vai colocar ele em um pote ou em uma tigela e vai acrescentar 10 paçoquinhas trituradas. Vai misturar bastante e vai colocar um papel filme em contato com o creme pra não criar uma peliculazinha. Aí você espera ele ficar em temperatura ambiente e leva pra geladeira. É o tempo da gente fazer as outras etapas desse bolo. E antes de fazer a massa do bolo, você vai untar duas formas. É que eu estou utilizando a forma de aro 21 por 8cm de altura. Aí você vai untar com manteiga ou com margarina. Em uma, você vai polvilhar chocolate em pó, que vai ser pro bolo de chocolate. E na outra, você vai polvilhar farinha de trigo, que vai ser pro bolo de paçoca. Pra massa do bolo de chocolate, você vai colocar no liquidificador dois ovos, meia xícara de óleo, acrescente meia xícara de café com leite morninho e sem açúcar. Eu utilizo o café na massa do bolo pra realçar, pra intensificar o sabor do chocolate e o bolo fica ainda bem mais gostoso. E uma xícara de açúcar e bata até misturar bastante. Coloque essa mistura em uma tigela e peneire uma xícara de chocolate em pó, que eu estou utilizando, chocolate 50%. Peneire também uma colher de sopa de fermento e acrescente uma pitada de sal pra realçar, pra intensificar o sabor do chocolate. Mexa, misture bastante. Quando tiver tudo bem misturado, você vai peneirar uma xícara de farinha de trigo. Mexa novamente. Quando estiver tudo bem misturado, despeje na forma que untamos e polvilhamos com chocolate em pó. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 50 minutos. Lembre que o tempo no forno vai depender de cada forno. Então quando chegar nos 40 minutos, você vai lá e dá uma olhadinha. Se ele estiver bem durinho na parte de cima, você faz o teste do palitinho. Agora caso você vai fazer as duas massas de bolo, depois de você colocar essa mistura dentro da forma, você vai reservar. Vai deixar lá num cantinho e vai fazer a outra massa. Pra fazer a massa de bolo de paçoquinha, a primeira coisa que você vai fazer é colocar 3 ovos inteiros em uma tigela e vai bater até começar a ficar desbranquiçada, até começar a ficar aerada. Quando ela começar a ficar aerada, você vai acrescentando aos poucos uma xícara de açúcar e continua batendo até ficar bem aerado, bem esbranquiçado. Acrescente aos poucos meia xícara de óleo e meia xícara de leite. E bata até ficar tudo bem misturado. Quando ficar tudo bem misturado, desliga a batedeira e acrescente meia xícara de paçoca triturada. Aqui deu 5 paçoquinhas. Peneire uma colher de sopa de fermento e misture com a espátula ou com o fuê. Quando tiver tudo bem misturado, você vai peneirar uma xícara e meia de farinha de trigo e vai misturar novamente, mas desta vez delicadamente. Despeje na forma untada e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 50 minutos. Agora lembre que o tempo vai depender de cada forno. Quando passar uns 40 minutos, vá lá e faz o teste do palitinho. E caso você tenha feito o bolo de chocolate e o bolo de paçoca, os dois, você pode levar os dois ao mesmo tempo ao forno. Agora o bolo de chocolate vai ficar um pouco menorzinho do que o bolo de paçoca, mas não tem problema, pode levar os dois juntos. Depois que os bolos estiverem assados e em temperatura ambiente, você vai desenformar e no bolo de paçoca, você vai tirar o topinho e vai partir ele no meio. O bolo de chocolate, como é mais baixinho e bem gostoso, ele fica bem úmido, você só vai tirar a casquinha que forma em cima dele e pronto. Passe um pouco do recheio na base, onde você vai colocar o bolo e coloque a primeira camada, que vai ser a de paçoca. Caso você queira molhar o bolo para ele ficar bem mais úmido, é só você fazer uma calda, que no meu caso eu estou utilizando uma calda de água com açúcar, uma calda bem básica. E se você quiser aprender outras caldas, eu já ensinei aqui no canal, é só você clicar no card aqui em cima e também vou deixar o link na descrição do vídeo. Coloque a metade do recheio de paçoca e passe a espátula para ele ficar bem certinho no bolo. Coloque o bolo de chocolate, esse eu não vou nem molhar, porque ele é bem úmido. Aí você vai colocar a outra metade do recheio e vai espalhar com a espátula até ele ficar bem certinho. Coloque a outra camada do bolo de paçoca e se você quiser molhe mais um pouco. Agora pegue o bolo e leve para a geladeira e deixe lá reservado enquanto vamos fazer o buttercream. Eu vou fazer esse creme de manteiga com merengue suíço para deixar ele levezinho e com um sabor bem mais suave. Acrescente na batedeira 200g de manteiga sem sal em temperatura ambiente e bata até ele ficar esbranquiçado, até ele ficar volumoso. Aí você vai reservar. E para fazer o merengue suíço, você vai pegar uma tigela e vai colocar em banho-maria e vai acrescentar 4 claras e meia xícara de açúcar. Fique mexendo sem parar. Depois de uns 3 minutos, você testa com a pontinha do dedo. Aí se você sentir que ainda não está quente e que tem grãozinhos de açúcar, você continua mexendo em banho-maria. E quando você sentir que a clarana está bem quente e você friccionar o dedo e não sentir nenhum grãozinho de açúcar, você pode tirar do banho-maria. Assim que tirar do banho-maria, coloque na batedeira e bata até ele ficar bem aerado, ficar bem bonito, que nem você está vendo aí. Coloque a metade do merengue suíço na manteiga e bata mais um pouco até se misturar por completo. Depois você acrescenta a outra metade e continua batendo. Aqui eu estou acrescentando uma paçoca triturada para o creme de manteiga ficar com gostinho de paçoca. Agora caso você queira utilizar algum extrato de baunilha, alguma essência da sua preferência, pode utilizar. Acrescentei também um pouco de corante em gel amarelo, porque é a cor que eu mais gosto. Comenta aí qual é a cor que você mais gosta. Já deu para perceber qual é a cor que eu mais gosto, né? Mas caso você queira utilizar uma outra cor, pode ficar à vontade. O nosso creme de manteiga em paçoca... Meu Deus, de onde você chegou em paçoca? Enfim, nosso creme de manteiga com paçoca está lindo e maravilhoso. E agora vamos confeitar, vamos decorar o nosso bolo. E antes de decorar o bolo, pegue só um pouco do creme de manteiga e passe em todo o bolo, assim, só para grudar os farelinhos de bolo que ficam soltos. Dá uma grudada nele e depois você coloca mais creme de manteiga, e vai passando, alisando o bolo até ele ficar bem bonito. Agora lembre-se, se você quiser uma textura bem lisinha, não utilize a paçoca na cobertura. Você só utiliza algum extrato aí da sua preferência. E para esse bolo ficar ainda mais bonito e mais gostoso, eu vou fazer uma ganache para ele escorrer, assim, do lado do bolo e ficar aquela coisa linda, assim, maravilhosa de chocolate caindo, assim. Enfim, para fazer essa ganache, você vai colocar em um potinho 100 gramas de chocolate. E aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo e 100 ml de creme de leite. Vai levar para o micro-ondas por 30 minutos, tira do micro-ondas e mistura, 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 até ele se dissolver, até ele ficar bem homogêneo e virar essa coisa linda aí que vocês estão vendo. Espera a ganache que fique em temperatura ambiente, coloque em um saquinho, fura a pontinha do saquinho e vai colocando ao redor do bolo. Quem me segue no Instagram viu que eu estava com dúvida na hora de decorar esse bolo. Eu não sabia se eu colocava paçoquinhas só em volta do bolo ou se eu colocava em todo o bolo, se eu colocava em cima, se eu colocava embaixo. Aí eu pedi ajuda, pedi opinião dos seguidores lá do Instagram e eles me falaram para colocar na parte de cima. Eu coloquei e ficou bem lindo. E se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá. Eu sou Nando Andrade, Nando com U no final. Quem sabe aí, ó, na próxima receita você me ajuda também. E o link do Instagram está aqui na descrição do vídeo, assim como todos os ingredientes que eu utilizei aqui nesse episódio. Coloque também um pouco de paçoca na parte de baixo do bolo. E feliz São João, feliz aniversário, porque esse bolo também é maravilhoso para um bolo de festa de aniversário. Comenta aí, você acha que esse bolo combina com festa de aniversário? Principalmente para quem faz aniversário em junho, porque eu não sei qual é o signo de quem faz aniversário em junho. Comenta aí embaixo qual é o seu signo e quando você faz aniversário. O meu signo é Sagitário e eu faço aniversário 7 de dezembro avisando logo que eu quero presente. Eu sei, faltam praticamente 6 meses, mas eu quero presente. Pode mandar a qualquer época do ano e vamos comer. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você gostou, clica no gostei, compartilha esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp, posta no Facebook, me segue no Instagram. Beijos, tchau, fiquem com Deus e amo demais todos vocês. Tchau!